E aí, meus queridos! Agora chegamos na aula 4.2. Galerinha, nesta aula nós vamos rever aí as principais características das brióptas e pteridóptas que nós vimos lá na aula 4.1. Então pega todo o material aí que você recebeu. Professor, fiquei com dúvida aqui do negocinho que o senhor estava explicando. Nesse momento você tem que prestar bem atenção, porque assim que nós finalizarmos, vamos fazer as atividades, tá bom? Diretor, na tela. Olha aí, aula 4.2. Brióptas e pteridóptas. O que nós vimos na slide, professor? Processo de evolução das brióptas e pteridóptas. Claro, tem as brióptas, pteridóptas, gimnospermas e angiospermas. Brióptas, professor, não apresentam vasos condutores de lemifloema. Elas têm risoide, cauloide e filoide. Filoide, mas tem livros que falam folioides. As pteridóptas apresentam determinado processo de condução de vasos. De vasos onde nós encontramos chilema, floema e, claro, claro, primaturo ainda. As gimnospermas e angiospermas. Gimnospermas, né? Que não apresentam o quê, professor? Frutos. Angiosperma apresentam flores, estruturas de flores com representação de partes masculinas e femininas. E essas flores vão dar frutos e os frutos têm as sementes. Claro que briófita necessariamente tem que estar em lugar úmido. Pteridófita, não há necessidade de ter presença de terra, pode ser também estruturas epífitas. E nas gimnospermas e angiospermas, nós temos aí as fases duradouras. Com base nas briófitas, briófita, o que você enxerga é a plóide. Então, quando a gente vê uma estrutura de briófita, quando nós vemos a estrutura de uma briófita, o filóide, ele é o quê, professor? Ele tem essa... o filóide é uma estrutura haplóide. Então, e a porção dos esporangios são diplóides. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, aqui. Pá, 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 pá. Vamos lá. Volta. Isso. Aí. Aonde vocês estão observando, verdinho, gametófito, tem gametófito masculino e gametófito feminino. São haplóides. É a porção duradoura. No gametófito, nós temos a estrutura que a gente chama de esporófito, que é a porção esporofídica. Claro que quando ocorre a fecundação do esporófito, vamos ter esporófito, que é a parte diplóide. Então, professor, a parte diplóide é o esporófito. Então, aqui é a parte douradora, gametófito feminino, e tem o gametófito masculino, e essa aqui é a parte que a gente vê temporariamente o esporófito. Já na samambaia, é o contrário. Na samambaia, na samambaia, a parte duradoura é diplóide. A parte gametófídica é haplóide. Só a samambaia tem o ciclo haplodiplobióntico. haplodiplobióntico é quando nós temos dentro de um ciclo representantes com carga genética total e uma porção, metade da carga genética. Esse processo resguarda esses exemplares de se realizar o processo evolutivo dentro de propagação. Claro que dessa forma você tem características genéticas, características douradoras e um processo de variabilidade genética que pode ocorrer naturalmente ou por intervenção. Professor, haplodiplobióntico só encontra em vegetal? Só. Só nos vegetais a gente tem uma porção de haplodiplobióntico. Claro que existe aí exceções. A gente vai ver isso lá no reino animal. São pequenas exceções, mas dependendo do quê? depende da porção ah, como é que chama? Porção fatores abióticos. Fatores abióticos são quando a temperatura, umidade pode alterar o gênero daquele exemplar. Nós vamos ver isso em relação ao processo de reprodução. Mas o que nós vimos agora foi o processo de reprodução em vegetais? E aqui, a transição. As briófitas apresentaram o processo de transição aquático-terrestres a vasculares sem vasos condutores sem tubo polínico. Então, significa azifonogramas. Criptogramas sexo oculto hidrodependente porção dependendo de água e habitat úmido e sombreado. E nas pteridófitas, características gerais. Vivem em ambientes úmidos, sem representantes, podem viver em troncos de árvores e arbustos denominados de epífitas ou em ambientes aquáticos. Estrutura geral, estrutura geral das pteridófitas. corpo das pteridófitas produz raiz, possuí raiz, caule e folha. O caule das atuais pteridófitas, em geral, são subterrâneos em desenvolvimento horizontal. A reprodução das pteridófitas pode ser tanto sexuada como assexuada. Então, a denominação aplodiplobiótico ocorre nas duas formas do ciclo. Meus queridos, para mim, diretor, vou deixar vocês aí com as atividades, daqui a pouco eu te volto para corrigir. Tchau, tchau. E aí, galerinha? Eu sei, às vezes, a gente começa a fazer as atividades aí que vem a dúvida, não é isso? Mas não se preocupe, não. Como é que nós vamos fazer agora? Vocês finalizaram de realizar aí as atividades, agora é o momento que nós vamos fazer o quê? Corrigir essas atividades e tirar, sanar todas as dúvidas que podem ter surgido durante as atividades. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos colocar aí, a questão, a primeira questão. Se for questões abertas, eu vou comentar a resposta, o gabarito. Então, durante o comentário do gabarito, o que você vai perceber? Ah, professor, eu não usei as mesmas palavras que estão aí. E o que eu observo, conversando com os professores presenciais, muitos dos nossos estudantes podem não ter escrito aquele termo técnico, aplodiprobiôntico, peteridófita, gambitófita, ele não escreveu a palavra, mas ele descreveu. Então, durante o comentário da resposta, aí eu peço para o estudante sublinhar o que ele descreveu, coloque entre parentes esse conceito, esse termo técnico, dessa forma, vai criando essa familiarização e aí vai auxiliar no processo de escrita durante as avaliações, tá bom? Professor, e se for questão fechada? Nós vamos colocar a questão e as alternativas. Na hora que eu falar assim, ah, o gabarito, ou a das alternativas, vamos supor, a letra A está correta? Se for necessário, a gente volta lá na lâmina para ver por que as outras alternativas não contemplam, tá bom? Então, vamos lá, diretor, na tela. Olha aí, pessoal, questão de número 1. As briófitas são plantas avasculares. Pessoal, só para lembrarmos aí, avasculares. O que significa essa palavra, professor? Avasculares que não tem vaso condutor. Lembra? Estilema, floema, o que significa, ah, está aqui escrito, ah, desculpa aí. O que significa que não possuem vasos condutores de seiva? Meu Deus do céu, agora que é ruim que tinha. Presente das plantas, está aqui o significado. Então, o índice foi um exemplo, né? Por exemplo, muitas vezes escreve o significado e não coloca o termo técnico, tá bom. Vamos de novo. As briófitas são plantas vasculares, vírgula, que significa que não possuem vasos condutores de seiva. Como exemplo, Flamish-Lemann. Ok. Essa característica limita o tamanho e a distribuição de certos ambientes. Então, determinados vegetais vai sendo, você consegue, né? Não consegue ver com tanta frequência. Por exemplo, pessoal, agora, nesse nosso período aqui, vai começar a época de chuva. Não é isso? Então, com certeza, no muro da sua casa, na calçada, começam a aparecer determinados vegetais. Porque a umidade aumenta. Não só a umidade, né, do solo, mas do ar. E vai ter uma época mais, né, com sombra. Aí aparece o quê? As briófitas. Essa característica vai limitando, né, a distribuição e o tamanho. Além disso, depende da água para a reprodução. São dependentes, né? Com base nessas informações, qual das alternativas a seguir é característica exclusiva das briófitas? Alternativa A. Possui estruturas condutoras de água? Ó, pessoal, a alternativa A já está errada aqui porque elas não possuem. Então, eu estou sublinhando que já vai, ó, cancelando aqui, Não. Essa está errada. Bora. Alternativa B. São plantas vascular? Já pegou. Se ela não tem estruturas condutoras de água ou sais minerais, então, elas também não têm vasos condutores. Alternativa B também está errada. Não contempla. Possui ciclo de vida com alternância de geração? Professor, o que é alternância de geração? Lembra? Elas têm uma fase haplóide e uma fase diplóide. Verdade. sendo gametófito a parte dominante? Professor, gametófito é o verdinho. Né? Aqui, ó. Ela está aqui. Aí, ela tem essa parte aqui, ó. Pá, 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 pá. Ah, não, não. Jefferson. Apaga. Coloca aqui. E coloca verde. Então, ela tem essa parte aqui, ó. aí você é o que a gente enxerga, é o que nós enxergamos na fase chuvosa. Ah, aí vem aqui. Vai, vai. São duas, né? Mas aqui eu vou fazer só uma. Isso aqui está difícil, está difícil. Aí, bem aqui, ó. Ela tem uma porçãozinha aqui. Então, tudo isso aqui, pessoal, e isso aqui, ó. possui o ciclo, é a parte dominante, lembra? Aí tem, e aqui, ó, tem essa parte que é marrom. Vamos botar marrom? Não tem marrom, tem. Isso aqui sai, isso aqui sai e fica aqui, ó. Lembra? E aqui saem os esporos. Priópto. Então, essa parte aqui, ó, é diploide. não, essa parte é apói, desculpa. Paga. Essa parte aqui, ó. Essa aqui é N e essa é 2N, estava certo, sim, já. 2N. Então, alternativa C, está correta? Vamos ver a B. desenvolve fruto? Não. Então, isso aqui está errado, não tem fruto. Apresenta flores? Não, já aqui está errado. Então, a única alternativa que contempla aí é a alternativa C. Ah, tem gabarito. questão de número 2. As briófitas são plantas que necessitam de água para se reproduzir? Marque a alternativa que justifique. Ah, briófita necessita de água para reprodução? Pois, só na presença da água é possível a germinação das sementes. Elas não têm sementes. Por isso que a ata é errada, pessoal. Não tem. A briófita necessita de água para reprodução? pois o gameta feminino precisa nadar, não é o gameta feminino, é o masculino. A briófita necessita de água para reprodução para que as flores sejam fecundadas? Briófita não tem flor, pessoal. As briófitas necessitam de água para reprodução pois os frutos, briófita não tem frutos. as briófitas necessitam de água para reprodução pois o anterozoide necessita de água para se deslocar até a osfera. Check. É a única alternativa correta. Questão de número 3. As pinteridófitas, agora não são mais briófitas, as pinteridófitas, diferentemente das briófitas, são plantas vasculares, ou seja, que possuem vasos condutores. Apesar dessa diferença, esses dois grupos ainda apresentam características em comum. Ah, então o que é comum para esses grupos? A presença de folhas e semente, galera, a alternativa aí já não está certa porque não é comum isso. eles têm esporos como semente e filóides ou folioides. A fase esporofídica dominante, a fase gametofídica dominante. Não, é o contrário. É incomum. Até então está errado. Está errado. Está errado. É inversamente proporcional, tá? Lembrem lá. D. A dependência de água para a reprodução, até agora, a única alternativa que funciona aqui é a D. As duas exercícios de água, pois a porção masculina já precisa de água para se deslocar até a osfera. A presença... Não, não tem flor nem fruto. Então a única alternativa que corresponde à alternativa D. Questão número 4. Eita. Em um brejo encontrou-se grande quantidade de briófita e pteridófita. Para todas as briófitas eram pequenas, em poucos centímetros de altura. Ao passo que as pteridófitas alcançavam até 2 metros. Que diferença as estruturas anatômicas delas têm? Pessoal, um vaso, vamos aí, ó. As briófitas são plantas avasculares. As pteridófitas possuem chilema e flama. Então aqui, ó, já tem uma grande diferença. Briófitas, plantas avasculares, não têm vasos condutores. Já as pteridófitas possuem para transportar nutrientes, minerais orgânicos. assim, as briófitas, o transporte se faz lentamente da célula por célula e o mecanismo de difusão. Isto limita o crescimento e o comprimento desses vegetais. Vamos aqui para uma atividade do Enem? Olha aí, pessoal. Considere, considera, considera as seguintes características. A presença de tecido de condução, presença de raízes verdadeiras, dependente de água para a fecundação, faz a esporofítica predominante. Uma briófita e uma pteridófita apresentam em comum, pessoal. Pessoal, a única que é em comum para as duas é essa aqui, ó. Dependente de água para a fecundação. Então a alternativa que contempla aí é a alternativa A. Está bem, meu diretor? Galerinha, finalizando aqui a correção das nossas atividades, daqui a pouco eu volto com outras aulas e atividades para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.